Colega bancário, nós estamos chegando hoje ao 30º dia de uma greve histórica e heróica. Uma greve que enfrentou ataques de todos os lados, mas com a nossa organização e a nossa unidade nacional conseguimos resistir e avançar durante esse processo. Agora estamos num momento decisivo onde temos um grande impasse na nossa campanha salarial. Ficou claro na mesa de negociação que os bancos desse país têm condições, através dos altos lucros que obtiveram no primeiro semestre, de atender as nossas reivindicações. Mas eles foram claros e taxativos. Não querem nos dar nem a reposição da inflação porque tem compromisso com a política econômica do governo Temer, que diz que não pode indexar a economia e que salário gera inflação. Por isso, para cumprir esse compromisso com o governo Temer, eles têm que arrochar os nossos salários e o governo tem que, além disso, retirar os nossos direitos na reforma trabalhista, na previdenciária e na terceirização. Portanto, nós estamos num momento que nós estamos enfrentando uma aliança espúria que nunca existiu entre o governo e a FENABAN. E, portanto, precisamos cada vez mais da nossa unidade, da nossa mobilização e da tua participação, de cada um e de cada uma, para que a gente possa não só romper com a inteligência da FENABAN para arrancar uma nova proposta, mas derrotar essa aliança. Hoje, depois de 30 dias, conseguimos, com a nossa pressão e a nossa luta, arrancar uma nova negociação. Mas não podemos nos nudir. Sabemos que temos que mantermos mobilizados e unidos para arrancar uma proposta decente que possa ser avaliada nas assembleias em todo o país e ser aceita. Até porque, você sabe, na nossa categoria, quem decide é o bancário. Portanto, vamos ficar atentos às notícias e aos encaminhamentos do sindicato. Vamos participar para decidir o nosso movimento.